Eu falo assim, cara, os caras tem muita dificuldade pra lidar com as mulheres, mas eles entendem que a parada com a mulherada é contra-intuitiva. O que que é isso? É totalmente o contrário do que você faria. É bizarro como isso funciona, tá? O que que no 100% as pessoas fariam é exatamente isso aí que você falou, meu. Cara, a gente terminou, mas a gente era um casal perfeito, a gente tinha tudo pra dar certo. Tô lembrando de tudo aqui. Se eu tiver que falar, sabe o que eu faço? Pega essa consciência, sabe o que eu faço, né? Eu falo, mano, graças a Deus do céu da minha vida, sério, você fez um favor ter vazado. Porque não é o que a mulher tá esperando ouvir, então se eu tiver que abrir a boca, geralmente eu não abro. Eu saio suave de boa, entendeu? Mas se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo assim, mano... Cara, achei uma mulher muito merda que você. Obrigado por ter sido a minha vida. Funciona melhor do que você chorar e parará, piriri, porará. Fala assim, filho da puta, mano, por que que esse cara mandou mensagem falando que tá melhor? Eu sei que é idiota do mesmo jeito, mano, mas assim, se eu tivesse que falar alguma coisa, não seria, sinto falta de você, nossa, que pena que eu te perdi. Eu falo, mano, graças a Deus, desbloqueia a mina assim, mano, graças a Deus, você vazou da minha vida. Bloqueio de novo. Isso cria um impacto muito maior do que você ir lá e... Ai, meu amor, que saudade, não sei o que, entendeu? Então é isso, cara, eu concordo nesse ponto aí. Eu falo, cara, a maioria da dinâmica com a mulherada, no geral, é contra-intuitivo. Você tem que fazer... Sabe aquilo que você sente que você deve fazer? Faça o contrário. É tipo isso, entendeu? Ah, eu tô sentindo saudade. Não, faça o contrário, entendeu? É inacreditável. Se nós colocarmos 10 mulheres aqui e falar pra ela assim, coloca numa lista pra mim, quais são as qualidades que um homem tem pra que você se sinta atraído por ele. Boa, boa. Ela vai colocar, eu quero um homem atencioso, eu quero um homem discreto e que me paparique. É isso que ela vai falar. Boa, boa. Se entrar 10 cara desse, que ela pediu, 10, e entrar um cara que não dê muita atenção pra ela, que tem um tipo, você é legal, mas eu não tô fazendo muita conta. Perfeito, perfeito. E não dá muita atenção pra ela, e se não seja esse discreto que ela colocou no papelzinho, seja aquele cara justamente o oposto, o mais exibido e o mais aparecido, é desse que ela vai olhar, embora ela vai queimar a língua e vai queimar a ponta da caneta naquela folha que ela colocou, essas qualidades. Perfeito. Ela vai fazer isso daí, mas isso é difícil dela assumir. E o homem também, cara. Por mais que a gente queira aquela menininha discreta, aquela menina tal, assim, embora o homem ele seja muito mais observador e isso atrai a ele realmente de fato, porque ele vê aquela qualidade de, pô, é muito bom que eu me sinta no grau, né, ou no nível da escada maior do que ela, porque isso pra mim é excitante, de eu trazer aquela menina pra mim, né, eu olhar de cima pra baixo pra menina, que me causa excitação e atração, e a mulher é o oposto, olhar de baixo pra cima o homem, que isso vai causar excitação. No entanto, ela não vai falar isso, ela vai falar que quer um cara discreto, que ela quer um cara que não dê, que não dê trabalho pra ela, que, cara, não é assim, o cara que dá trabalho é o cara que, você vê as meninas se matando por quem? As meninas se matam pelo malandro, fio. Com certeza, mano. Ela não se mata pelo bonzinho, pelo contrário, o bonzinho vira corno. Com certeza. Mas isso não é uma, ah, Caribe, você tá falando isso aí, não, eu vejo, ouço as histórias, eu vejo as meninas largando uns amigos meus, que eu falo, cara, eu queria ser igual o seu, você é um puta de um cara, nunca traiu sua mina, mano. Você é um cara gente boa, firmeza, né. Gente firme, até um trocado, tá com perfume francês, lá uns anéis, uns, né, tipo o maior estilão seu aí, Tiagão. Mas você fala, mano, você largou o cara pra pegar quem? O rapaz de Juliette, né, de, daí você fala, mano, e o cara, é, mas sabe o que que eu acho muito isso aí? Você vai deixar eu falar, essa tá enrolada, Tiago. Eu quero ouvir você falando, mano, porque a sua ideia bate muito com a minha, velho, e aí vai puxando, mano, uma conexão bizarra. Eu sempre tô perguntando pras mulheres como que elas reagem a esse tipo de convite, ou esse tipo de investida. Mano, você tá num rolê, uma mina chega pra você e fala assim, ela não dá em cima do C, ela só joga, ela só dá a cacetada. Tá. Ela fala, ó, eu quero pegar você, não quero nem saber seu nome, a mina falando isso com você. Eu quero levar você no motel, eu comprei uns negocinho aqui de produto erótico, eu quero passar, não sei, com chaborchurros, caramelo. Eu vou fazer um negócio, eu levei, trouxe esse negócio que vibra aqui, ó, eu vou colocar na minha mão e vou... Imagine que a menina fale um monte de coisa, e você seja aquele cara sérião, discreto, não, esteja solteiro. Como você, na cabeça do homem, eu posso falar até pras mulheres, se você não sabe, mulher, como que o homem reage. Aquilo vai entrar, vai furar, vai entrar dentro da cabeça do homem e o homem não vai conseguir esquecer. Em algum momento ele vai se sentir tentado em sair com aquela mulher, mesmo que naquele momento ele esteja querendo um relacionamento sério e ele não queira esse envolvimento com mulheres que seja só pra uma ocasião. Porque tem homem que é assim, né, tem, embora o homem, eu tô falando de um homem sério, daquele homem que tipo assim, eu não vou me queimar, eu não vou sair com uma mina com medo dela contar o mundo, pô, você saiu com aquela mina e aquilo venha de certa forma manchar ou a sua reputação de alguma forma, não deveria mais. Tem homem que é assim, mas uma mina vem e faz um tipo de proposta dessa aí pra você. Mano, isso daí afeta demais o homem, não sai. Agora, como que uma mulher reage com a mesma proposta vindo de um homem? Eu quero você, eu vou pegar, eu não quero nem saber o seu nome, é a mesma proposta. Eu vou pegar você, eu vou levar você, eu vou colocar você no cantinho da cama, eu vou passar um sabonete. Pensa, como que a mulher reage a isso daí? Será que ela não fica tentada? Talvez ela não fale, o que esse cara tá pensando que eu sou puta? Será que esse cara tá pensando que eu sou puta? Viu, eu nem te conheço e você vai falar assim, beleza, pode até repelir, pode até afastar o cara no momento. Mas será que na casa dela vai falar assim, mano, será que o cara ia fazer tudo isso comigo mesmo? Com certeza, mano, pensa. Eu acho que pensa. Então é uma pergunta, uma enquete que de repente pode colocar pras mulheres aí, quando você entrevistar uma mulher, falar como ela reagiria numa proposta assim direta de um cara. Porque de repente como essa mulher reage, se for uma coisa real, é muito importante a gente saber porque isso justificaria porque amigos meus e pessoas que você vê que, cara, esse cara não teria chance nenhuma de comer uma mina. E o cara vai lá e come a mina e a bonita. E ele faz esse tipo de proposta. Tem amigos meus que você fala, mano... Na lata, né? Sem ideia. Fala, eu quero pegar, você quer fazer tu, 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 tu? E a menina vai lá e ela cede. Porque eu acho que de certa forma isso impacta ela tanto como uma mulher impacta um homem. Quando fala que quer pegar o cara e fazer isso e isso com ele, isso o cara não consegue esquecer. Uma figurinha no WhatsApp, um... Cara, isso aí mexe com homem. Pra caralho, mano. Nessa área sexual. Nessa área de ter um lance casual. Cara.